Leverbrowson Leverbrowson é uma música que apareceu como uma oportunidade muito legal pra mim de fazer uma parada que tem mais groove, fazer uma música que ela é groove acima de tudo. Ela tem uma levada que é muito conectada com música celta, e com um pouco mais de molejo, eu usei uma levada de um tipo de música, música irlandesa, música tradicional, que chama Digg. Então a Digg tem uma levada bem específica. E sempre quis fazer uma música assim, uma música que tivesse um molejo, uma coisa interessante, e eu sempre acreditei muito no poder do groove, da rítmica, pra tocar direto nas pessoas. É uma coisa que tem bastante a ver com a terra, com as árvores, com os animais. Então eu decidi dar esse nome pra ela de Irmãos Castor. Tem até um post que eu fiz um tempo atrás com umas opções pra ver o que a galera achava, porque as pessoas viram a música e acharam muito legal. Então apareceu um trechinho num vídeo do Cifra Club, num review, um vídeo no Instagram, e as pessoas começaram a perguntar, nossa, que música é essa? Qual é o nome dessa música? Quem fez essa música? E eu tava pensando assim, poxa, é um groove que eu fiz, né? Só. E as pessoas começaram a gostar muito. Eu falei, pô, tem que virar uma música então, né? Pedi a galera pra ajudar a dar nome e tal, e o nome ficou Beaver Bros, os Irmãos Castor. Então na minha cabeça ela conta a história de uma mata, de uma floresta, e os castores eles são os protetores do lugar, entendeu? Então quando precisa, quando a mata sofre alguma invasão, eles vão lá, quebra o pau e resolve a situação. Ela é tocada com palheta, a palheta fica raspando bastante, fazendo... Como se fosse um som de uma coisa áspera, o castor roendo uma árvore, ou um serrote, por assim dizer, da natureza. E foi uma música muito promissora e que tem essa simplicidade toda. Confio muito no poder do groove pra bater direto no peito das pessoas e comunicar uma coisa legal. A gente aproveitou esse lugar aqui, que é bem Irmãos Castor, bem mata, árvore, madeira, pra falar um pouquinho dela pra vocês. É isso, ela faz parte do EP True North, nosso primeiro EP lá com sonas e das músicas instrumentais. Ele vem aí, espero que vocês gostem! E aí E aí E aí E aí E aí